Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, porque a gente vai falar sobre Fla-Flu, o jogo decisivo deste sábado, o primeiro da série envolvendo duas partidas que vão definir o finalista do Campeonato Carioca, ou um dos finalistas do Campeonato Carioca, e sempre quando a gente fala da estratégia de um técnico, a gente tem que falar sobre o contexto que aquele jogo exige. Veja, em primeiro lugar, é importante você saber que esse time do Flamengo é um time armado para jogar de diversas formas, tá? Então, a gente vai ter um Flamengo neste sábado, que vai atuar com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha, armado ali no que a gente pode chamar de um 4-3-3, tá? Que quando o Flamengo se defende, vira um 4-4-2 com Pedro e o Arrascaeta mais à frente. Mas você quer saber, eu tenho certeza disso, da estratégia do Tite para vencer o Fluminense já no primeiro jogo, e praticamente liquidar a fatura, tá? Vamos lá, é importante quando a gente fala sobre um Fla-Flu e um Fluminense no contexto Fernando Diniz, imaginar como o Fluminense sai com a bola, né? Um time que trabalha muito a sua bola no campo defensivo ou no entorno da sua área defensiva, visando buscar, puxar uma marcação para o pressão, e ao mesmo tempo abrir espaços entre a primeira e a segunda linhas defensivas do Flamengo e a última linha lá atrás, tá? Então o segredo vai ser marcar o Fluminense com muita força na saída de bola, e ao mesmo tempo compactar as linhas de forma que o Flamengo não dê espaço aos jogadores do Fluminense. Então qual é o objetivo do Diniz no primeiro momento? Atrair a marcação do Flamengo, o Flamengo faz com muita competência a marcação por pressão na saída de bola do adversário, e buscar o espaço entre linhas para jogadores, por exemplo, como Ganso e John Arias. Como é que a gente pode imaginar esse Fluminense jogando contra o Flamengo? Com o Fábio, Guga, e aí Thiago Santos, Felipe Melo, Marcelo, e aí uma dúvida, né? O Martinelli, já que o André está fora, certamente será o jogador a atuar mais próximo dos zagueiros. E aí a grande dúvida. E por isso eu acho que o Fernando Diniz vai optar pelo Renato Augusto, tá? Para ser um jogador, para atuar junto com o Ganso, justamente buscando esse posicionamento entre linhas do Flamengo. Então o segredo, a estratégia do Tite, certamente será marcar no primeiro momento a saída de bola do adversário, lá em cima, e ao mesmo tempo fazer com que o time viaje junto, né? Ou seja, que os jogadores da linha defensiva subam também, assim como os jogadores de meio de campo. Para que o Flamengo fique muito compacto nesse espaço, no entre linhas, para jogadores como Renato Augusto, que eu acho que vai começar jogando, e Paulo Henrique Ganso. E ao mesmo tempo que vai tentar abrir o campo bastante com o João Arias e Keno pelo lado esquerdo. Até por isso eu entendo a entrada do Ayrton Lucas no lugar do Matias Vinha como jogador fisicamente mais pronto, né? Para subir junto com o Varela pelo outro lado e os dois zagueiros. Então o Ayrton Lucas me parece hoje ser um jogador mais bem preparado fisicamente do que o Matias Vinha. Matias Vinha é um jogador muito importante na construção do jogo, né? Mas o Ayrton Lucas me parece ser um jogador mais preparado para se aproximar do Everton Cebolinha e não deixar esse espaço. Entendeu? Essa deve ser a estratégia. E vale lembrar que com o jogo sendo disputado às nove da noite, ou seja, sem ser aquele calorão do Rio de Janeiro, a possibilidade de o Flamengo manter por mais tempo a marcação por pressão é maior. Lembrando que no jogo da Taça Guanabara, quando o Flamengo vence o Fluminense por 2x0, o Flamengo ele começa com uma marcação muito forte que dura até aproximadamente uns 30 minutos. Vale lembrar que o Fluminense naquele jogo não levou grande perigo à defesa rubro-negra, né? Teve uma finalização aos 16 minutos do primeiro tempo com o Joales obrigando o Rossi a fazer uma defesa, que não foi uma defesaça, nada disso, tá? Muito por causa da pressão que não deixava o Fluminense jogar. O Flamengo também não jogou muito naquele primeiro tempo, mas no segundo tempo arrebentou com o Fluminense. E a partir do momento em que o Flamengo arrefeceu sua marcação por pressão, ele nega os espaços ao adversário no seu campo defensivo. Sempre lembrando a você, duas linhas de quatro, Arrascaeta e Pedro mais à frente, depois numa linha intermediária. Luiz Araújo pelo lado direito, Everton Cebolinha pelo lado esquerdo, Pulgar e De La Cruz centralizados, O grande segredo também para o Tite vai ser fazer com que o De La Cruz acompanhe bastante o Marcelo, tá? Pra que não faça com que o Pulgar tenha de sair o tempo todo da cobertura, na cabeça diária pra ir pro lado direito, deixando espaços, dando espaços aos meios do Fluminense criarem jogo. Então, defensivamente, essa é a estratégia claríssima do técnico Tite, tá? Não é bem uma novidade. Vale lembrar que o Jorge Sampaoli, no confronto de Copa do Brasil, fez isso com o Fluminense e se deu bem. Então, uma marcação muito forte na saída do adversário, mas isso não basta. Isso até é um lugar comum. A gente fala, não, o Flamengo vai armar ali uma marcação pressão forte e pronto, acabou. Não, não é só isso. Tem que fazer com que os jogadores que estão atrás acompanhem os dois atacantes. Então, sempre que você vir o Arrascaeta e o Pedro, no caso, atacantes que eu falo num sistema defensivo subindo, o time tem que viajar junto, tá? Pra negar os espaços ao Fluminense. E sempre que perder a bola, ser combativo, tá? Perdeu a bola, já junta fazendo uma marcação forte assim que o Fluminense tiver a bola. Vale lembrar que o técnico Fernando Diniz coloca o Thiago Santos pra ser um zagueiro justamente pra melhorar a saída de bola. O Thiago Santos é um bom marcador, mas não é um exímio passador. Então, essa técnica, essa tática, melhor dizendo do Fernando Diniz, pode dar errado aí. Então, pode ser um grande burro do gato pro Flamengo também. O Pedro ou o Arrascaeta, um dos dois, de repente o Arrascaeta, colando no Thiago Santos, que é um jogador que tem dificuldade com passe. Acho que até por isso, pode parecer até um elemento meio afastado, distante, mas a saída do Nino e a consequente entrada do Thiago Santos na zaga do Fluminense, na zaga central, faz com que o time perca a qualidade na saída de bola e esteja mais vulnerável ao contra-pressão do adversário, no caso do Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau.